Enigma do Oriente Enigma do Oriente Vamos ver na energia geral o que vem na sua vida para 2022 Como será o seu início de ano, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente, muita luz, muita paz Que todos os guias, todos os orixás possam trazer para você Prosperidade e amor É o que realmente eu desejo a todos vocês O que vai acontecer em 2022, no início de 2022 para a sua vida? Você vai mentalizar a sua situação e vamos descobrir tudo o que vai acontecer em 2022 Preste muita atenção, coloque a sua energia aqui, tá? Vamos lá? Opção número 1, Mãe Emanjá Opção número 2, Pai Oxóssi Opção número 3, Oxumaré O regente do ano, um dos regentes do ano Será o Orixá Oxumaré Será o Pai Oxóssi também, entendeu? Tem várias energias de regena esse ano que vai se iniciar, tá bom? O Orixá Exu também está presente Então vamos lá Opção número 1, Mãe Emanjá Opção número 2, Pai Oxóssi Opção número 3, Oxumaré Opção número 4, Amãe Oxum A deusa do amor Bom, faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais se identificar E vamos juntos fazer a nossa tiragem Vamos juntos fazer a nossa tiragem Dei um tempinho pra você fazer a sua escolha Quem não fez, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Salve Mãe Emanjá Que a Mãe Emanjá abençoe a todos Que estão presentes nesse vídeo Bom, o que vai acontecer no início de 2022 Na sua vida Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Salve Mãe Emanjá Adoiar Gratidão a todos vocês, hein gente Viva, viva a felicidade Viva o amor Viva a prosperidade Que 2022 Possa ser um ano melhor pra todos vocês Vamos ver com a Mãe Emanjá O que vem na sua vida em 2022 Logo no início Qual é a maior energia que vai vibrar Bom, pra você que escolheu a opção número 1 Da Mãe Emanjá 2022 Quais são as energias de 2022 para você? Oito de espadas Oito de espadas fala Que você está com o coração apertadinho Você está com bloqueio sim Muitos de vocês estão tristes Muitos de vocês estão sentindo sem esperança Mas é uma energia momentânea Essa energia está sendo cortada Por quê? Com a finalização desse ano De 2021 As coisas tendem a mudar Porque você acordou pra viver E agora Essa situação que você vive Que não é tão boa É uma situação que exige Que você tenha um momento de reflexão Agradeça Pratique a gratidão Tenha fé Por quê? Porque eu posso falar pra você Que a energia é maravilhosa É uma energia de novos inícios na sua vida 2022 chega Para trazer realmente a diferença na sua vida Vai ser um ano Onde você vai viver paixões Onde você vai viver desejos que você tem Onde você vai estar Quem quer engravidar Total possibilidade de gravidez Nesse ano de 2022 pra você Eu vejo você Com a visão mais criativa Eu vejo você tendo mais oportunidades Vai ser um ano Que realmente As dificuldades que você tinha Para as coisas acontecerem Vão ficar pra trás Por quê? É um ano Pra você que escolheu Essa opção número 1 Totalmente favorável Pra você colocar Sua criatividade em dias E com isso Você mudar a energia Eu vejo aqui Novos inícios Pra você que quer relacionamento Você vai ter novos inícios de relacionamento Pra você que quer trabalho Novos inícios de trabalho Aqui o importante Que eu posso te dizer É que você vai estar Mais atrativa Ou mais atrativo A sua área amorosa Realmente ela vai Para outro patamar Eu vejo aqui você equilibrando E com isso Você obtendo sucesso Você vai ter mais clareza Do que você quer Pra sua vida Que até então Aqui fala que você vinha No ciclo de repetição Você vinha desejando Coisas que não eram Tão boas pra você Por isso que a espiritualidade Travou algumas coisas pra você Mas sendo que Esse ano de 2022 É o ano da sua virada Oito de ouros Fala de recomeços Fala de momento De você colher O que você tanto queria Seja um amor do passado Seja um amor do futuro Aquele amor que você Sempre sonhou Seja o emprego Que você tanto deseja Gente Esse ano acontece É o momento de você Dar um novo início Nos seus planos Aqui fala Que se você se dedicar Você vai alcançar O seu objetivo Tão sonhado O ano Esse ano Que vai se iniciar A energia É uma energia total De estabilidade Total favorável Pra você Melhorar a sua vida Financeira também Três de ouros Três de ouros Fala pra gente De sucesso Fala de novos inícios Estabilidade Superação Transformação Ou seja Você que escolheu Esse montinho número um Da manhã manjar Pode se preparar Pra você ter alegrias Na sua vida Tá E não é papo furado não Quem entende Quem lê cartas Quem é sem sentido Você vai sentir a energia Desse jogo aqui É uma energia maravilhosa De você ter novos inícios De realizações Não tem muito o que falar Porque aqui fala Que você realmente Vai dar a volta por cima Em grandes estilos Tá E se você quer Aquela pessoa Que você gosta Você vai retomar A relação com ela Você que vai dar as cartas Por quê? Eu vejo tudo Muito favorável Pra você Começar a trilhar O caminho na sua vida De sucesso De prosperidade De amor Pessoas que escolheram Esse montinho São pessoas que vinham Apanhando da vida De certa forma E agora Mais justo Que isso não tem A espiritualidade Trazendo pra você O momento Onde você vai ter Sua estabilidade Onde você vai colher Mensagens positivas Onde você Que tá brigado Na família Você vai ter Uma harmonia familiar Aqui fala Que é um ano Onde você tem Que perdoar Para que você Possa ser perdoado E com isso Abrir mais ainda Seus caminhos Pense no seguinte Gente Você tem que valorizar A pessoa Enquanto ela está viva Se você ama Alguém em silêncio Algum familiar Que você não fala Não é o momento De você ficar Com esse rancor Aqui pede Pra você ter Um equilíbrio E perdoar É um ano De perdão Se você Perdoar Você vai colher Coisas boas É um ano Que Mercúlio Está vindo aí E vai trazer Pra vocês Essa energia Energia do perdão Energia da prosperidade Energia da honestidade Tá gente É uma energia maravilhosa Onde a mudança Vai acontecer Muito forte aí Sete Seis de copas Seis de copas Fala Que a felicidade chegou Você vai viver Tudo aquilo Que é seu Por merecimento Alguma coisa Que você quer Do passado Que você sente falta Você vai ter Muitos de vocês É alguém do passado Que você quer Se você quer Você vai ter A energia vai melhorar E você Vai conseguir realizar Os seus desejos É isso que a espiritualidade Manda te dizer Três de copas Fala que esse ano Você vai estar No relacionamento Você vai estar Casada Vai estar festejando Algum tipo de união Morando juntos Adapte a sua situação Mas realmente A sua vida Vai sim Vai sim Para outro Para estar má Contanto que você Elimine as dúvidas Que tem na sua mente Não deixe aquela pessoa Colocar Minhoca na sua cabeça Não Evite conversar Com pessoas Com baixa energia Evite conversar Com pessoas Que não Venham trazer Nada para agregar A sua vida Tem gente Que tem o prazer De te jogar Cada vez mais Para baixo Elimina essas pessoas Que você vai ver A sua energia mudando Salve Manhã manjado Aiá espiritualidade Opção número 1 Lembrando a vocês Da nossa promoção De 5 perguntas Aonde eu respondo Para você Via gravação De áudio Tá gente Mandamos fotos também A resposta é dada De segunda A sábado De 9 às 19 horas Tá bom Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Salve 2022 Que a mãe Emanjá abençoe você Se não combinou Com a sua energia Assista o outro montinho Porque geralmente O montinho Sempre complementa O outro Tá gente Viva a mãe Emanjá Coloque o seu nome Também Para a corrente De oração Vamos agora Para a opção Número 2 Mas antes de mais nada Eu quero mandar Lua para Portugal Estados Unidos Japão China México Angola Pessoal da China Também Gente o canal Tá indo longe Pessoal Paraguai Uruguai Venezuela Suécia Suíça É Todo mundo ligadinho No canal Enigma do Oriente E o meu Brasil Meu Brasil maravilhoso Pessoal do Paraná Minas Gerais Rio de Janeiro Minha cidade São Paulo Todo mundo Ligadão No canal Enigma do Oriente Agora gente A opção Pai Oxóssi O quero O que cavouco Pai Oxóssi Vamos ver agora Para você que escolheu A opção Número 2 Ou que vem na sua vida Para 2022 Tá Mentaliza aí Mentaliza A sua vida Mentaliza a sua energia Lembre-se Seja positivo Mentaliza coisas boas Para você Para você Atrair as coisas boas Tá bom Viva Pai Oxóssi Que Pai Oxóssi Possa trazer para você Toda a prosperidade Que é a sua Por merecimento Vamos ver para você O montinho número 2 Energia para o início do ano Tá gente Bom Para você que fez a sua escolha Aqui Eu posso te falar o seguinte No início de 2022 Você vai estar realmente Numa total evolução Você vai estar Mais sensual Ou com muita sensualidade Seja você homem Ou seja você mulher Não importa E aqui eu falo sim Presta atenção Quem quer engravidar Assim como o número 1 É um ano Onde você vai ter a oportunidade De engravidar E muitos de vocês Tem esse sonho E não vem Tendo essa sorte Porém aqui fala que sim Ou para você Que está com alguém Cuidado para você Não engravidar Se não é essa A sua pretensão Mas sim É um ano Onde há essa possibilidade Para você E eu vejo Que logo no início Você já vai ter Algum tipo de prosperidade Tá Eu vejo a sua energia Crescendo bastante Eu vejo você Mais Com mais comunicação Até porque gente Esse ano de 2022 É o ano da comunicação Aqui eu vejo Para quem quer O trabalho na área da saúde Os trabalhos Que vão estar Nos seus caminhos Se você trabalha Com saúde Trabalha com área Digital Trabalha Através da comunicação Vai ser um ano De muito sucesso Para vocês Algumas pessoas Aqui trabalham Nessas áreas E vai valer Muito a pena É um ano Onde você está Enterrando realmente Uma tristeza Que te incomodou Por muito tempo E com isso Você vai ter A mudança Tão sonhada Por quê? Você aqui Que escolheu Seu motivo Você estava parada Ou você estava À espera de alguém Por muito tempo Ou de alguma situação Por muito tempo Com isso Com essa mudança Que você vai ter Você vai sim Trazer para você Notícias Mensagens Que vão realmente Fazer a diferença Na sua vida Eu vejo que você Passou por momentos difíceis Agora esses momentos Vão ser resolvidos Com rapidez Oportunidade de crescimento Na sua vida Como eu acabei de falar Abundância Nos seus caminhos Eu vejo que você Eu vejo você Conseguindo Eu vejo aqui Uma pessoa Que se afastou Querendo voltar Para os seus caminhos Mas você Resolvendo Deixar o passado Para trás E com isso Você trazendo Uma estabilidade E tendo Concretização E felicidade Num relacionamento novo Que pode chegar Para os seus caminhos Se assim você quiser Mas aqui também diz Se você quiser Essa pessoa do passado Ela vai bater Na sua porta Seis de copas Fala que você Sente saudade De alguém Ou de alguma situação Mas aqui fala O seguinte Para você Esse apego Que você tem Ao passado Ele realmente Ele faz você Ficar triste E com isso Você fica estagnada Ou estagnado Então você tem que saber Qual é a chave Que você vai virar Ou você vira a chave Para trazer as coisas novas Ou você vira a chave Para reconquistar O que você quer do passado A oportunidade Você vai ter Está sendo confirmado aqui Vejo você Tendo muitas alegrias Após uma conversa Após você Agir com clareza E com honestidade Colocando tudo As claras Você tendo Boas notícias E depois que você Fizer isso Realmente você Vivendo aí Um momento Muito bom Na sua área amorosa Depois de uma conversa Pode ser com alguém novo Ou com alguém no passado Não importa Haverá uma conversa Que vai trazer para você Um alívio E com isso Uma grande transformação E aí você vai se libertar Dos conflitos internos Que você tem Na área financeira Você vai viver sim Oportunidades maravilhosas No trabalho E aqui é essa energia Que só se trouxe para você É uma energia Que você carrega De dúvidas De incertezas Entenda de uma coisa Pessoal Entenda de uma coisa Vou dar a minha opinião Aqui É a opinião do Igor Se você quer esperar Se você quer esperar alguém Espera Levando a sua vida Para frente É a minha opinião Peço até desculpa aí Mas Não pare a sua vida Para esperar ninguém E continua Seguindo a sua vida Se tiver que ser seu Vai ser Se a pessoa quiser Lá Falando de amor Se a pessoa quiser Voltar para você Ela que corra Atrás de você Não é você Que tem que parar A sua vida Enquanto a pessoa Se diverte E você fica aqui Estacionado E nada acontece Na minha opinião Segue a sua vida E se a pessoa quiser Ela que acelere Para te alcançar É a minha opinião Peço desculpa aí Tá bom Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 2 De Pai Ochoce Quem ama, respeita E gosta de Pai Ochoce Acredita Coloque nos comentários O seu nome Nome da pessoa Que você quer Mas ó Número 2 Vem trabalho Vem crescimento Vem oportunidades Para você Então ó Gratidão Agradeça Aprenda a agradecer Isso vem no início Do ano Já para você Essa energia Maravilhosa Tá bom Se não combinou Com a sua energia Assista o outro Montinho Sem problema nenhum Tá bom Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia Das 9h19 De segunda A sábado Canal Enigma do Oriente Alô Bahia Cadê o pessoal da Bahia Cadê a galera Do Ceará Florianópolis Santa Catarina Minas Gerais Espírito Santo Pernambuco Goiás Goiânia São Paulo O pessoal também Lá do Mato Grosso Paraná Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Niterói São Gonçalo Pessoal Rio de Janeiro Seja feliz Seja feliz Que você vai atrair Felicidade E a sua felicidade Vai atrair Pessoas invejosas Também Mas não importa Seja feliz Faça a diferença Você verá Canal Enigma do Oriente Opção 3 Oxumaré Um dos regentes Do ano Gente Esse orixá É maravilhoso É Fica a dica E você que quer Prosperidade Oxumaré Virada do ano Acenda uma vela Colorida E vamos Vamos atrair Prosperidade Para a sua vida Nada 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 De pessimismo Seja positivo Oxumaré Abençoe cada um Que está vendo Esse vídeo Vamos lá Canal Enigma do Oriente O que vai acontecer No início de 2022 Para a sua vida Eu sou Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Vamos lá Viva Oxumaré Vamos ver Opa Opa O que vem Para a sua vida Em 2022 Qual é a energia De 2022 Para você Vamos ver Desde já Feliz ano novo Para todo mundo Gente Feliz ano novo O que vem Para a sua vida Em 2022 Você que escolheu A opção 3 De Oxumaré Bom Carta da Morte Olha que delícia O que que fala A Carta da Morte Fala Que você realmente Finalizando um ciclo Você está finalizando um ciclo Para você iniciar um novo ciclo Gente O que aconteceu na sua vida Seja bom ou ruim Agradeça Nesse exato momento Para você finalizar esse ciclo Com chave de ouro Oxumaré manda te dizer o seguinte Novos caminhos chegando O renascimento da sua vida amorosa chegando A renovação de tudo aquilo que te faz bem Quem acredita agora Coloca nos comentários Oxumaré está te dando esse recado Sua vida Sua vida Reiniciando Um novo e grande amor Para a sua vida Está chegando Tá Um novo amor Chegando nos seus caminhos E logo no início Novos inícios Na sua vida Falou de um novo amor A carta da sacerdotisa Está vindo logo do lado Confirmando Um novo amor Nos seus caminhos Tenha sabedoria Tenha sabedoria Demostre sentimentos Para você que está conhecendo alguém Essa pessoa Pode ser o seu novo amor também Mas ela tem dificuldade De se declarar Só que no início do ano Ela vai se declarar Gente Você que quer Todos os montinhos Saíram gravidez É muito louco isso Se você quer engravidar Você vai engravidar também Se você não quer Cuidado Mas vem isso Para você em 2022 também E aqui pede Para você escutar A sua intuição Você é uma pessoa Que é muito intuitiva Só que você não escuta A sua intuição Tá Esse ano de 2022 Se você escutar A sua intuição Você realmente Vai dar a volta Por cima Vai ser um ano Que vai iniciar Presta atenção Com muitas oportunidades Na área do amor Para você Tá Pessoas casadas Pessoas solteiras Você vai ter que fazer A sua escolha Mas você vai viver Um grande amor Temperança A carta da temperança Fala de uma amizade Que vai evoluir Para o amor Se assim você quiser Mas o mais legal Que essa carta Está dizendo aqui É confirmando A carta da morte Você vai renovar A sua vida Gente Não tem coisa melhor Do que você ter A possibilidade Através da espiritualidade De renovar A sua vida Vem uma etapa De equilíbrio Para você Gente Vem realmente A felicidade Que você tanto esperava Vem a possibilidade De você ter O relacionamento Que você quer Vem a chegada De um amor Tranquilo Um amor Que vai trazer Harmonia Uma estabilidade E um equilíbrio Para você Porque pessoas Que escolheram Esse montinho São pessoas Que dependem sim De estar Num relacionamento Bom Para realmente Conseguir tudo Na vida São pessoas aqui Que carregam isso E esse ano Você vai viver isso Volta aqui no canal Para dizer Bom Aqui fala também O seguinte Gente Você recebendo notícias Você conseguindo Sair de momentos difíceis Você conseguindo Aqui dar a volta por cima Mas aqui pede Para você o seguinte Não se envolva em discussão Não se envolva em brigas Por quê? Esse ano É um ano Onde Você tem que procurar Evitar confusões Evitar discussões Esse ano É um ano De pessoas inteligentes De pessoas Que tem sabedoria Se você agir assim Se esquivando De brigas De confusão Ninguém segura você Você vai dar Realmente A grande virada Nos seus caminhos Seis de ouros Fala o quê? Preste bem atenção O seu poder de sedução Lá em cima Você tendo muita Você sendo muito atrativa Você conseguindo despertar Nas pessoas Desejos Ninguém te segura Esse ano E é um ano Que você vai ter Prosperidade também Na área financeira Vai ser um ano Que você vai estar Em constante movimentação E com isso Criando possibilidade De alcançar aqui O trabalho Que você tanto quer Muitos de vocês Vão ser chamados aí Para uma vaga Na área pública também Você que fez algum tipo De concurso público Veja você sendo chamado É um ano De oportunidades Contanto que você Seja positivo Coloque positividade Que você vai atrair Chegando para você Notícias de instabilidade Notícias aí Boas Eu vejo Para quem quer reconciliação Você vai conseguir ter E vejo também Aqui na área financeira Você tendo a oportunidade Que você tanto aguardava Vocês aqui Que estavam aguardando A resposta de emprego A resposta de um concurso público A resposta de alguma ação Na justiça Você recebendo aí A boa notícia E não demora Tá gente Início do ano Para você Vai ser realmente Uma coisa maravilhosa E a carta nove de paus Fala para a gente aqui Que Movimentação boa Nos seus caminhos Você criando possibilidades E quem não te deu valor Queira não voltar Batendo na sua porta Mas aqui fala Que você está No caminho correto Para você atingir Seus objetivos Ó Um detalhe Você não caiu Até agora Agora você não cai mais Porque agora você supera Qualquer obstáculo Que aparecer No demais Eu posso te falar Que Oxumaré Está trazendo para você Um início de ano maravilhoso Contanto que você Vibre coisas boas Você vai ter coisas boas O recado está dado Canal Enigma do Oriente Opção número 3 Oxumaré Gratidão Gratidão a você Que escolheu Sua opção número 3 Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista um montinho Da Mãe Oxum Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela Do vídeo Pessoal Oraieie Minha Mãe Oxum Salve a minha mãe Gente O que vai acontecer Na sua vida No início de 2022 Opção 4 Da nossa Querida e poderosa Mãe Oxum Quem ama Mãe Oxum Coloque nos comentários Vamos ver Com a Mãe Oxum O que vai acontecer Na sua vida No início do ano Traz essa energia Maravilhosa Para cá E vamos ver Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O seu like Ajuda no crescimento Do canal Tá bom? Vamos ver aqui O montinho Da Mãe Oxum Salve Minha querida Mãe Oxum Vamos ver aqui Atenção O que vem nos seus caminhos No início de 2022 Bom Sete de paus Sete de paus Fala o que Para a gente É um ano Que se inicia Com você Mais determinada Ou mais determinado Com força E com coragem E você Estando assim Eu vejo você Conseguindo Ter um autoconhecimento De você mesmo Usando a sabedoria A sabedoria Desculpa E realizando Seus planejamentos É um ano Que você vai decidir Sim da volta Por cima E isso vai fazer Com que você Traga pra você Realizações Aqui fala Que você Lamenta Uma separação Ou você Realmente Ainda fica Pensando Numa separação Que você Feve Num afastamento Numa decepção Aqui fala O seguinte Pra você Use a sua sabedoria Veja se está Valendo a pena Você ficar Parada Ou parado Pensando Nessa situação Isso consome Muito a sua energia E com isso Você está Fechando seus caminhos Aqui pede Pra você Se libertar Dessa energia Para que você Realmente Consiga Dar a grande Virada Na sua vida Entendeu Oportunidades Vão aparecer Mas se você Não vibrar Não se libertar De coisas Do passado Traumas Você não vai conseguir Dar a volta Por cima Então aqui fala Que dependente Do ano inicial Ou não Você vivenciar Uma energia nova Nesse ano Para que você Possa reiniciar Essa energia Ativar Essa energia Boa Você tem que se libertar De crenças Limitantes E de alguma coisa Do seu passado Que está Te fazendo mal Viva O agora Para você Poder Conseguir Dar a volta Por cima Na sua energia Para você Sair Dessa tristeza Muitos De vocês Estão Apegados A uma situação Que foi Finalizada Alguém Que saiu Dos seus caminhos Ou aquele emprego Ou aquele emprego Que você Tinha Show Esqueça Isso Vida Que segue Roda Da fortuna Se você Resolver Seguir Em frente A sua vida Vai para Uma nova etapa É a mudança Que você Tanto queria E com isso Você vai trazer Estabilidade Você vai trazer Sorte E com isso Você vai entrar Numa expansão De atratividade Você vai ficar Mais atrativa Mais atrativo Para tudo Para amor Para dinheiro Contanto que você Faça isso aqui Isole o passado Isolou o passado Você traz a prosperidade O recado É bem sério Gente Muda a sua energia Chega Show Roda na fortuna Dez de ouros Você vai conseguir Ter um novo amor Você vai conseguir Um novo Trabalho Você vai ter Prosperidade E estabilidade Se você tirar O passado Como eu fiz aqui Aí a mudança Acontece Com isso Você consegue Dar a volta Por cima Se você não Der o primeiro passo Nada acontece Essa energia Que você está Vibrando Está te sugando O recado É bem curto Mas é muito importante E é a deusa Do amor Que está te dizendo isso Muda Chegou a hora De mudar Está no passado Fique no passado Bola para frente Aí você vai ver A sua vida acontecendo Canal Enigma do Oriente Feliz ano novo Para todos Que a mãe Oxum Encha A sua vida De amor E de alegria E de prosperidade Quem precisa De saúde Que saúde Você tenha Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like E deixe seu like Obrigado.